O cara passa a 100km por hora aí e tá frio. Mas é uma praça aqui, só aí como é que eles estão? 60km. Ah tá, e a placa é 100km por hora. Onde é o ponto de Caju? Caju, não sei lá, olha lá, tem um cagueirinho ali. Como aqui, a imunicação é limitada. Pensei que lá atrás era a Serra dos Picos, mas não é. A Serra ainda é lá pra frente. Deixa eu ver quantos km de volta. 61km. Quanto é 61km? Como eu falei? 3km. Marcos 64. 3km. Não, não, não. Não, não. Que é mel e batistão. Eu não entendo que a gente vem por aí. Eu acho que eu não vou completar não. Aí falta 61 quilômetros. O negócio é deixar calmo. O tanque chega e dá certo. Pra nós chegar. Você tá? O cheiro tem que conseguir 400 quilômetros. Pra chegar em casa você tá? É, 60 quilômetros. Malhar o combustível tá tarde. Pagem que é 6,30 não tá não. Todo campo aí na região tá a esse preço. 6,30? 6,50? Ixi. É caju e mel. É, olha. É o caju. É o caju. Isso aí. Vou fazer a filmagem da descida da serra com a câmera original. É. É. É.